Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Vem pagar lenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem pagar lenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem pagar lenha rojei Vem pagar lenha rojão O suplica, nós temos um grupo de moça, nós prometemos que, por favor, precisamos de música, mas, por favor, tenham gostado, e vamos adotar, nós temos um baile, não é que muitos amigos que bailam, tenham gostado, e vamos adotar. Cooperação, Gumi, completo, pegando o rim do outro. Ok, tipo, gol. E, Jelon, nós estamos aqui. Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar, como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, treba! Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar, nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, Delícia, 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 assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora! Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, 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 Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Que delícia, hein Ai, se eu te pego Venha e clavos, com Santa Claus Estamos ready, ready Venha e clavos, com Santa Claus Estamos ready, ready Venha e clavos, com Santa Claus Estamos ready, ready Venha e clavos, com Santa Claus Estamos ready, 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 ready Cintura, mami, cintura 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 Cintura mami cintura baile Cintura mami cintura baile Cintura mami cintura revelou It is a Revy yeah it is a Revy Don Awesomeengage Mec fosse a Livy Que a Ilui E V Pri Rio de Janeiropton baile Saifu sliding sua alma Sobsalossa Saifu workspace Imenei,giovatei Amabe em Mambi deveim Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Música 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 Música